deixa eu trazer então um trechinho da entrevista coletiva, Gabriel pelo que eu entendi a gente tem duas respostas, uma do Neymar falando sobre esse vazamento de notícias é claro que a gente não pode acredito eu encarar toda notícia que está saindo agora como verdade, porque um é vazamento tudo é vazamento também, porque certamente tem aproveitador no meio disso tudo que joga alguma coisa que não veio de dentro para fingir que veio também mas enfim, já é um padrão no PSG, então dá para a gente assumir que existe algo algum vazamento, alguma rachadura no vestiário e depois a gente mais para frente escuta o Neymar falando dessa discussão, dessa conversa com o Luiz Campos primeiro sobre o vazamento de notícias, Gabriel É complicado, é complicado eu estou no Paris Saint-Germain minha sexta temporada, então é difícil desde a minha primeira temporada foi assim, chegavam esses momentos saiam algumas coisinhas ou em momentos importantes de finais, ou final de temporada saia isso, saia aquilo sinceramente eu não sei o que fazer não sou dono do clube, não mando em nada aqui, mas eu como jogador e atleta e companheiro de vestiário dos meus companheiros não só incomoda a mim incomoda todos os meus companheiros incomoda o treinador então a gente tem que buscar o que está acontecendo porque não é possível que tudo que acontece no nosso vestiário saia infelizmente é triste porque tem coisa que você tem que resolver dentro da sua casa você não tem que expor para a rua não tem que expor para a sua família para os seus amigos você tem que resolver ali no seu ambiente de trabalho com os seus companheiros porque você está no dia a dia com ele você está lutando por um objetivo vocês estão no mesmo objetivo então a gente tem que seguir juntos então quando saem essas coisinhas a gente fica chateado mas é difícil você descobrir é uma coisa que eu acho meio impossível então pode ter certeza que vocês vão ter algumas notícias aí que às vezes vão ser verdade às vezes não e faz parte da fofoca cara assim eu acho que é claro que como jogador e no PSG e Neymar enfim é outra proporção mas todo mundo pode se colocar mais ou menos no lugar imagina estar lá no grupo de mensagens do trabalho você está discutindo uma coisa que era para ficar ali e toda hora vaza né cara não há ambiente que resista a um vazamento constante ainda mais como o próprio Neymar admite e como a gente já analisou aqui nesses momentos mais decisivos porque para o PSG a Liga dos Campeões é a linha vital da temporada o resto pouco importa e aí além do externo tem o interno além de externo só se fala disso internamente você não sabe em quem você confia porque você não sabe de onde que sai você não sabe com quem você pode falar com quem você não pode se você pode como que você vai resolver as coisas tem vezes que internamente você resolve as coisas de modo que você não resolve na rua você fala coisas no privado que você não fala em público então você pode mais falar essas coisas imagina se vazassem nossas conversas no grupo a gente não dura 10 minutos o Fred agora ninguém dura 10 minutos empregado ou em liberdade eu não estou nesse grupo tá gente dá para avisar o público eu estou em outro a Giovanna não estou nesse grupo é você vou ressaltar que eu eu não estou então desce eu me livrei adiciona a Giovanna no grupo não mas assim é isso você não sabe em quem confiar o cara o cara sei lá travou para alguém ou para mim é estou falando estou falando eu estou legal eu estou contigo eu estou legal eu estou legal e a Clara foi embora foi embora voltei eu estou com a Clara também está todo mundo bem eu estou vendo todo mundo normal sabe qual que é o problema começou a falar do grupo do WhatsApp as pessoas começaram a travar eu não sei eu não sei por que estão fazendo isso está todo mundo normal todo mundo bem eu comecei um rumor eu fiz está todo mundo aí aí todo mundo parou ficou na dúvida e um foi perguntando foi perguntando e virou um efeito dominó que é um pouco do que acontece aqui no PSG mas eu achei que o Neymar mandou recado ele deixa muito claro e eu não sei se ele sabe para quem pois é está brincando de detetive aquele ali é o e assim ele manda recado e ele acaba confirmando que pelo menos algum outro rumor ali que saiu é de fato verdadeiro ele acaba se entregando mas assim a gente vai passar a resposta dele falando sobre a discussão com o Luiz Campos então ok já vamos colocar agora então para emendar esse assunto porque uma coisa tem a ver com a outra uma coisa de fato alimenta a outra então mais um trecho do Neymar aconteceu de fato aconteceu uma discussão onde nós não concordamos com o que o Luiz estava falando na hora mas isso acontece a gente não é uma briga onde vai romper tudo eu discuto com meus amigos todos os dias e mesmo assim eu amo todos eles e fico com ele todos os dias acho que discuto com a minha namorada direto e mesmo assim a gente segue junto então acho que faz parte da discussão no futebol futebol não é só amor não é só carinho não é só amizade é óbvio obviamente que tem o respeito por ambas as partes só que tem coisas que você acaba não concordando naquele momento então existe sim uma discussão para melhorar para melhorar a nossa equipe para melhorar o nosso ambiente para melhorar o nosso jogo porque querendo ou não a gente não vem de jogos bons a gente vem de derrotas então o clima vai ficando chato porque querendo ou não a gente não está acostumado a perder para isso a Germana é acostumado a sempre estar ganhando estar vencendo então quando vem essas derrotas incomoda então a discussão faz parte eu acho válida para que isso possa estar melhorando a nossa equipe melhorando o nosso time e eu acho que isso ajudou bastante porque a gente começa a clarear a mente um do outro a ver o que o outro está pensando e conversar que é o mais rapaz o Neymar foi muito bem hoje a Clara já tinha trazido que ele estava enfim falante querendo falar e disposto assim bem interessante daqui a pouco traremos mais um trecho da exclusiva com a Clara por sinal falando de Copa do Mundo e Seleção Brasileira se eu não estou enganado o Gabriel pode me corrigir ou a Clara pode me corrigir ao vivo inclusive mas acho que é isso isso é uma das respostas do Neymar para a gente é sobre isso eu acho que assim primeiro enfim ele confirma a discussão e tal acho que vocês não falaram ainda sobre isso e para mim na verdade vocês estavam falando assim já um pouquinho acho que tem dois erros primeiro que é o erro que vocês já falaram a questão de você ir no meio de um jogo cobrar e eu acho que tem uma segunda coisa que na minha opinião é uma avaliação errada que o Luiz Campos fez ao cobrar especificamente naquela partida entrega raça sabe que o time estava faltando pegada eu até acho que o PSG é um time leve sabe ele é um time frouxo entre aspas não é um time de pegada não é um time de intensidade mas naquele momento na minha opinião faltou talento faltou elenco porque não adianta você ter o Neymar lá se você tem muitos jogadores que não tem naquele momento ou por uma atuação muito ruim por exemplo o Vitinha faz uma primeira parte da temporada muito muito boa e 2023 dele não é bom então assim você tem queda de rendimento você tem jogadores que não estão prontos para estar lá e aí você vai cobrar raça a questão é que assim o que eu sinto é que especificamente nesse tema o Luiz Campos vai cobrar raça intensidade entrega ele deveria estar cobrando elenco montagem de elenco só que aí o problema é que ele tem que cobrar dele mesmo então eu acho que tem muitos erros nisso aí e eu acho que a pressão a cobrança essas coisas acontecem em clubes grandes mas você precisa entender que você é um clube aquela coisa que a gente fala muito o PSG parece que não é um clube às vezes como é que tudo sai parece uma bagunça não tem as coisas definidas não tem é uma coisa complexa cara assim Marcelo vou jogar para você só com um ponto ainda nesse assunto a gente sabe como funciona o dia a dia desses clubes e como que são escolhidos jogadores para entrevistas cara assim depois de vazar uma notícia que o Neymar é um dos personagens de uma discussão com o diretor esportivo o Neymar está numa entrevista coletiva num jogo tão grande como esse eu não sei se isso está planejado há semanas ou não sei se isso é o Neymar falando cara eu quero falar e está falando né então assim pode pode ter sido uma própria escolha do Neymar de vir nesse momento delicado e colocar a cara a tapa pode também mas o Paris Saint-Germain eu acho que tem um perfil diferente dos outros grandes clubes europeus que é colocar o grande personagem para o grande jogo na primeira fase colocou o Mbappé para falar também acho que foi antes do jogo contra Juventus era o primeiro grande jogo da temporada e tal não foi que essa foi na estreia e também estava uma polêmica danada envolvendo o Mbappé e ele foi lá e falou a gente conversou a Clara só para te cortar rapidinho a gente conversou com o pessoal da assessoria de imprensa do Paris Saint-Germain até perguntei isso mas está tendo briga vocês vão meter o cara para falar e a resposta foi na linha do que o Marcelo falou jogo jogo muito grande tem que trazer o nosso principal personagem isso é ótimo e o principal personagem nesse momento é o Neymar porque o Messi está voltando de uma fadiga muscular o Mbappé não vai muito provavelmente ser titular na partida está voltando de uma lesão e a gente precisava colocar uma cara grande e eu acho que é esse o pensamento que os clubes tem que ter independentemente se for ficar esperando no Paris Saint-Germain acabar a polêmica colocar os caras para falar vou eu lá não coloca ninguém o Neymar falou em Madrid ano passado antes da volta com o Real Madrid 3x1 não lembro quem falou em Paris mas o Neymar falou na volta então é meio de prática do Paris Saint-Germain fazer isso a sensação que eu tenho só escutando o Neymar a gente escuta o Neymar falar desde 2009 por aí mais ou menos como jogador profissional quase 15 anos é que quase que já não é mais problema dele não que ele vá sair e não que ele não esteja nem aí não é isso que eu quero dizer mas que assim não é mais o clube dele a responsabilidade não é mais dele das coisas e acho que ele também se for também acho que ele não está mais nem aí não se importa mais com isso já também eu acho que ele está começando já desde antes desde antes da Copa uma virada de chave como o Messi fez agora a seleção é o que me interessa é onde eu sou feliz é onde é onde por quem eu quero brigar e correr e do resto porque ele a sensação que eu tive nessas respostas aí para a Clara e da entrevista coletiva é que ele fala quase do PSG em terceira pessoa não sei assim sabe não tem nada objetivo que me mostre isso é simplesmente o comportamento dele ele passa um comportamento acho que tão relaxado diante de uma situação tão grave e diante de uma tempestade que vem amanhã que a sensação é que não é com ele essa tempestade que não é o barco dele que está nesse mar que vai acontecer sabe sei lá o que porque de fato agora é o clube do Mbappé é o clube do Mbappé é o clube dos caras que se resolvam tem contrato até 2027 quer sair sai assim se querem tirar ele que arrumei um clube para comprar ele eu tenho essa sensação viu é só uma sensação não tem nada que me embase para falar isso não isso aqui não é a maior análise matemática da história do mundo mundial mas eu tenho a sensação de que não é mais comigo o Gil qual foi sua sensação a sensação que eu tive é que ele quer passar um pouquinho da responsabilidade para a diretoria sabe olha a gente está tentando fazer o possível em campo mas vários se lesionaram a gente não tem um elenco e aí novamente ele passa para a diretoria e cai de novo nas costas do Luiz Campos que ele teve uma discussão então ao que me parece é ele colocando olha eu estou tranquilo eu estou fazendo o meu estou aqui à disposição só que não dá para exigir mais porque a diretoria não está fazendo um bom trabalho é essa a sensação que eu tive Clarinha ele cansou será eu tive mais a sensação inicialmente da Gil do que essa do Marcelo mas de fato e aí sem ter raciocionado em cima disso o Neymar estava muito relaxado foi a primeira coisa que eu falei aqui para vocês ele estava muito relaxado mas assim eu não tinha pensado um pouco por esse lado mas de fato depois aí que a gente fica sugestionada depois que o Marcelo fala parece que ele passa um pouco essa bucha não é mais minha quero ganhar quero mas sabe a mochila não sou eu que carrego então pode ser um pouco mas eu senti mais esse recado sabe de que olha eu estou aqui tem um outro momento da coletiva que ele fala que desde que ele chegou ele está no topo da Europa que individualmente os números dele e as ações dele não são ruins que ele se sente bem mas que futebol não é só amor então assim tem sabe tem um recado de que olha a minha parte eu estou fazendo o resto não tenho como fazer pelos outros mas ele está ele está relaxado não ele está relaxado até entendo tudo isso e é realmente ele ele não tem culpa do momento do Paris Saint-Germain ruim a temporada do Neymar é muito boa é uma das melhores que ele já fez na carreira é uma das melhores que ele já fez no futebol europeu não estou falando em termos de títulos estou falando em termos de atuação e nível de números mas mas se cair para o Bayern de Munique amanhã a responsabilidade o peso da mochila nas costas do Neymar vai ser muito maior do que para o Messi e para o Mbappé porque é ele que está chegando inteiro para esse jogo e o Messi acabou de ganhar a Copa do Mundo e o Mbappé é o dono do time fez três gols numa final de Copa do Mundo tem lenha para queimar com o Paris Saint-Germain enfim está em outra e pode nem jogar hoje pode nem jogar nem sei acho que nem vai jogar o primeiro jogo se jogar alguns minutos enfim o tijolo vai ser bem maior para o Neymar do que para qualquer outro para qualquer outro na responsabilidade